Olá queridos cinéfilos, o Pipoca está de volta e a minha dica agora é como seria ser um filme que explora a impermanência da vida. A vida é feita de escolhas e para cada escolha uma consequência boa ou má e arrepender-se é inútil, já que o tempo não volta mais. Como seria ser, a princípio se mostra como uma comédia romântica, mas vai bem além das tramas corriqueiras do gênero. O longa vai fundo em alguns questionamentos sobre o peso das nossas escolhas e sobre os fantasmas do arrependimento. A Natalie, que é a atriz Lily Haynard, conhecida pela série Riverdale, é uma jovem que acabou de se formar na faculdade e ela tá cheia de planos. Ir pra Los Angeles com a melhor amiga, conseguir trabalho na agência da renomada desenhista que ela tanto idolatra e ter uma carreira de sucesso. Só que na noite de formatura, ao invés de festejar, ela tá muito enjoada e desconfiada que pode estar grávida do seu melhor amigo, o Gabe. Então, ela vai fazer um teste de gravidez e, a partir daí, a trama se divide em dois multiversos. Em um, a Natalie tá grávida e tudo muda. No outro, o teste de gravidez deu negativo e ela segue com os seus planos de uma vida perfeita. A diretora, o Anuri Caio, que também dirigiu o ótimo Rafiki, tem um olhar bem sensível sobre as duas realidades. Ela alinhava as duas narrativas sem peguices, dramalhão ou absurdos impossíveis de acontecer na vida real. Pra cada escolha, uma renúncia, mas também um bônus. De um lado, a Natalie, que tem dificuldade com a maternidade, dificuldade em assumir o amor que sente pelo pai da sua filha, mas que encontra no amor incondicional pela bebê a sua fonte de inspiração, tanto pra vida quanto pra sua arte. E do outro lado, a Natalie, que parece ter encontrado o príncipe encantado, mas que está infeliz com a concorrência selvagem no trabalho e que batalha 24 horas por dia pra ser uma profissional, uma desenhista de destaque. As alegrias e os tombos são inevitáveis nas duas histórias, só que a Natalie não enxerga isso. Ela não tem o nosso olhar de espectador que assiste tudo de fora. A protagonista só valoriza o que não aconteceu, que ficou no plano do ideal e do perfeito. E lá tudo é maravilhoso, como num conto de fadas. Assim como muita gente, ela foca no passado, no que poderia ter sido. E se eu tivesse casado? E se eu não tivesse tido bebê? Tudo uma grande bobagem. A gente não pode chorar o leite derramado e tem que viver o presente, o agora. É tudo que nós temos. A premissa de linhas do tempo alternativas não é revolucionária, não é novidade. E já foi um sucesso em muitos filmes, como por exemplo De Repente 30, que é um clássico da Sessão da Tarde, Efeito Borboleta e na trilogia clássica De Volta para o Futuro. Mas não basta colocar vários multiversos na trama pra que seja um sucesso. É preciso também competência na direção e no elenco. E o filme Como Seria a Ser passou em todos os quesitos. A direção de arte também é muito boa e se sobressai ao usar os cartoons super fofos da protagonista para ilustrar as duas trajetórias e também a passagem do tempo. Foi um charme visual certeiro. Como Seria a Ser pode ser traduzido por um dos preceitos da filosofia budista, que prega a necessidade de se compreender que na vida tudo é inconstante, tudo passa. Nada é eterno, nem os bons nem os maus momentos. A única certeza é a impermanência. Confie nela. Como Seria a Ser é da Netflix? Corre já colocar na sua lista que você vai amar. O Pipoca de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. Um beijo e até o próximo. Grávida! Eu não sei o que fazer. Vamos ver aonde isso me leva. Oi! Eu tô grávida. Ele? Eu nem sabia que vocês eram... A gente não é... Legal! A gente é só amigo. Foi uma noite, foi só uma metade de noite, né? Baby? Oh! É atriz? Não. E você? Sou. Me candidatei a uma vaga. Lucy Galloway. Minha designer de personagens favoritas. Nathalie? Você trabalha aqui. Legal o blazer, mas pode tirar. Não é uma corretora de móveis. O primeiro ano é uma tortura. Muito trabalho até tarde. É como se a gente tivesse um bebê. Eu acho que é uma contração. O que, Pip? Peraí, é agora? Vamos! Gente, ei! Rick! Sim! Cadê vocês, gente? Cadê vocês? Eu não desenho. Eu não vejo os meus amigos. Você tá mantendo mesmo um ser humaninho vivo. E tá sendo ótimo. Eu vou mostrar o meu portfólio pra Lucy. É que é difícil me vender desse jeito. Tem que falar o que quer. Eu não consigo nem imaginar como seria a minha vida aqui. Não era pra ser. Você tinha que ter a sua família linda. Todo mundo chega em um momento da vida em que tem que decidir o que é melhor pra ser. Eu prefiro mil vezes estar aqui com você do que em outro lugar. Acho que eu tô no lugar certo. Pra ser. Não é só um momento que define a sua vida. São todos os momentos. Seis. 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 Legenda Adriana Zanotto